Bom dia pessoal, bom dia. Onde está Gilmar? Aqui ó. Cadê as bandeiras? Ali, bandeiras. Gilmar está na frente da agência da Previdência Social, Ministério da Previdência Social, né? Ah, vim fazer algumas coisas aqui, necessário. Ali atrás temos o Teatro Carlos Gomes, né? Teatro Carlos Gomes, muito show de bola também. Ali na frente, a cadê? Lá atrás você vê a rua que dá acesso a 7 de setembro, é menor, né? Esse edifício baixo aqui, ó, com o cumpridão aí, é todo da... Cadê ele? Deixa eu voltar. É aqui atrás. É o da Previdência Social, né? Olha só. Isso tudo é da Previdência Social, que dá acesso lá à rua 15 de novembro, ali embaixo, né? Aquela transversal que aparece lá é a rua 15 de novembro, quer ver? E aqui, ó. E eu vou mostrar mais alguma coisa, já que eu estou aqui pelo centro da cidade, eu vou mostrar mais alguma coisa, né? Por exemplo, aquele prédio ali atrás, já foi sede do Banco Itaú, em Blumenau. Não é massa. Os bancos estão migrando tudo para sistemas automatizados, né? Ok? Já volto aí. Olá, pessoas. Oi. E o plano de voo... Isso vai ficar muito bom. Sim, mãe. Lá na frente, pessoal, aquele outro prédio lá com a rua, esse que tem... Aqui, ó. Ele tem os elevadores panorâmicos, né? Eles são elevadores por fora do prédio. Ele é anexo ao... Ele é anexo ao Shopping Neumarketing. No centro de Blumenau, tá? São terras da Igreja Católica, né? E esse prédio aqui é do Sindicato dos Comerciários. E, ó, o elevadorzinho subindo lá no prédio, você consegue observar? Parou em um andar. Vamos ver se ele já desce novamente ou se ele vai ficar parado. Tem dois, né? Se você observar bem embaixo ali, ó, no lado esquerdo do prédio, tem uma gabine paradinha. Ó, e a outra de cima tá descendo do lado direito, tá vendo? Não sei se consegue observar aí na filmagem, né? Ó, uma subindo e outra descendo agora. Esse é um movimento diário, né? O pessoal vai e vem, vai e vem, né? Essa rua aqui, ela também dá acesso ao Colégio Bom Jesus, que também é anexo aí à Igreja Matriz de São Paulo Apóstolo, né? E ela é bastante utilizada pelas vans e os veículos que vêm por caras. purizadas aí no final das aulas, entendeu? Então, aqui, ó, como eu falei antes, né? Teatro Carlos Gomes e ali o prédio da Previdência Social. Este prédio ali. Que no tempo que os atendimentos eram presenciais, não havia tanta coisa informatizada, né? Aquele ali, eu falei, o prédio do Banco Itaú, né? Estão vendendo agora. Então, quando não havia tanta informatização assim, havia mais gente trabalhando, né? Gerava mais empregos, né? Hoje, bancos abrem só meio expediente do dia. A maioria querem que faça tudo via sistema. E aí, acaba não gerando emprego, né? Aqui a famosa Rua 15 de Novembro. Aqui, gente, vários pontos de Blumenau. A gente encontra isso aqui, ó. São as informações, né? Então, aqui na frente do teatro, tem as informações a respeito do teatro, né? E aí, a Sociedade Teatral Frosin lançou a Pedra Fundamental da Construção do Novo Teatro, ó. Em 10 de Dezembro de 1935, né? E aí, a Sociedade Dramática Musical Carlos Gomes inaugurou em 1942, ó. Olha só, que antigo, mais antigo do que eu. Muito bonito. E é isso. Ali, a Rua 15, novamente, né? E agora eu vou entrar na Agência da Previdência, porque... Porque eu tenho um horário agendado ali, pessoal. Beleza? Bom, pessoal, se você observar pelas calçadas, pela rua, como eu fiz e já estou um bom tempo aqui, ó. Porque eu gosto de chegar cedo nos meus compromissos, por isso cheguei cedo, tá? Se você observar, ó, nem ali próximo a 15, próximo a lugar nenhum, aqui, ó. Essa rua aqui, não tem monitoras da Prefeitura. Departamento de Trânsito. Aí, aqui tá escrito, exclusivo deficiente, área azul, no máximo, duas horas. Mas obrigatório o cartão. Em dias úteis, das 8 às 18 e sábado, das 8 às 12. É uma infração gravíssima, penalidade de multa, mediante a medida administrativa. E até remoção do veículo, que tá escrito ali, ó. Você tá vendo? Só que você não acha uma pessoa pra te fornecer o cartão. Então, o que que acontece? Vamos fazer uma aposta, gente? Eu vou ser atendido na Previdência. Quando eu voltar em cima do painel do meu carro, no vidro, vai ter uma notificação. E aí eu vou ter que procurar um dos pontos de venda desse cartão, que provavelmente vai ser lá na rodoviária, no outro lado da cidade, pra comprar um cartão. E aí eu não vou conseguir comprar um cartão de 5 reais. Vou ter que comprar um bloco de 15. Mas pelo valor até não é o caso. Mas deveriam ter monitoras aqui, que é o que não tem, né? Então vamos pra frente. Olha só, pessoal. Consegue ler ali, ó. Previdência Social. É o prédio aquele, né? Eu estava nessa rua ali do lado. Estou aqui, ó. Procurando alguém que me venda o dito cartão. Certo? Para o estacionamento, né? A área azul chama aqui. Então, ó. Eu olho pra todos os lados. Nas calçadas agora são 10 horas e 25 minutos. Não tem ninguém vendendo. E diz que é obrigatório das 8 em diante. Então, se chega uma pessoa de outra cidade aqui, outro município, não vai encontrar uma pessoa a partir das 8 pra vender? Não entendo isso. Então, pessoal. Estou aqui na agência da Previdência. Onde a gente é bem atendido. O atendimento é espetacular. Exceto. Exceto um cara que fica aqui na entrada. Eu já vou dizer qual é a empresa que ele trabalha. Que é o cara que devia dar as informações. E, no entanto, ele é estúpido. Deixa eu virar aqui. Que é aqui na entrada, gente, ó. É bem aqui na entrada. Passa pelo detector de metal. Vem pra cá, né? Ó. Aí a gente ganha uma senha lá na frente, ó. E é atendido. Depois é atendido nos guichês aqui atrás. Olha, pessoal. Aqui dentro, ó. De dentro, ó. A gente consegue observar isso aqui, ó. Teatro Carlos Gomes. A rua, né? De acesso. A rua 15 de novembro, lá. Mostrar o outro lado também. E aqui do outro lado, a gente tem uma outra visão. Aqui, ó. Esse branco aí é um prédio comercial, parece que está em reforma, né? Lá atrás, aqui, ó. Nós temos a igreja Matriz de São Paulo Apóstolo. Aqui é o colégio, hoje, Dom Bosco, né? Antigamente era o colégio Santo Antônio Franciscano, né? Estudei parte das minhas aulas foram aí nesse colégio. Como já mostrei em outros vídeos, né? E isso aqui é o que a gente consegue ter. As visões laterais aqui, pelo menos, dessa sala de espera, né? Então, pessoal, estou aqui na Previdência ainda. São 11 horas e 27 minutos. E aí, o pessoal da NDTV, ó. Frecord. Se preparando aqui na frente do Teatro Carlos Gomes. Eles devem fazer uma inserção ao vivo agora. No programa do almoço aí, né? É o Balanço Geral. Blumenau. Bom, pessoal, já estou em casa agora, né? Lá na Previdência demorou um pouco. Demorou uma hora e dez minutos. Para ser atendido, foi uma hora e três minutos. Do horário marcado que estava agendado até eu ter sido atendido, né? Demorou uma hora e três minutos. Para a impressão do documento que eu fui buscar lá, levou só sete minutos. Foi rapidinho. Entre um bom dia, tudo bem? O que eu quero é isso, aquilo. Ah, já vou imprimir, imprime. Foi sete minutos. Então, uma hora e três minutos. Não haveria necessidade da Previdência, então, agendar, né? Eu liguei para o 135 e agendei. Então, eles que me deram dia e hora. Foi uma opção para eu escolher o horário também, é lógico. Mas, gente, uma hora. Então, não agenda para determinado horário, né? Agenda para uma hora depois, não é verdade? Acho que está um pouco mal administrada essa parte aí. Mas, tudo bem. Que não bem que não custa nada. Se você puder compartilhar, deixar um like para ajudar o canal, isso ajuda muito. Nosso canal não pede pics, não pede nada. Só pede tua visualização, teu joinha e se você concordar e quiser, compartilha. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Que não bem que não custa nada. Até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir, que o Senhor abençoe a todos. Amém?